Oh, me leva, me leva na nave, e eu vou viajar com você. Esse disco da Raquel, produzido pelo Susano, enfim, é um som na perfeição, assim, de ideia, de composição, de voz linda, letras. É tudo, cara, sensacional, mó descasso. E tô felizão de estar junto agora nesse lançamento do disco, enfim, pra fazer. Ela me mandou o disco pra ouvir, né? E eu já tava, enfim, na pilha de fazer a parada, assim, por essa identificação da energia que eu via que tinha a ver, sabe? Mas não conhecia o som. Quando eu conheci, pô, bolei, porque é sinistra a parada. É um degraude de uma paracidade...